As estradas que servem de acesso aos dois maiores cemitérios de Tubarão, o Horto 12 Pês e o Municipal, receberam atenção especial. A manutenção é feita dentro e fora dos cemitérios e segue até o feriado. Durante a semana que antecede o Dia dos Finados, orientações às pessoas também estão sendo realizadas com o objetivo de ajudar na conservação destes locais. A gente está tendo esse entendimento das pessoas que ali tem sepulturas ali, no sentido da limpeza e do recolhimento do lixo. Então tem os contentores ali próprios, tem o pessoal da secretaria ali que está dando todo o auxílio ali, no sentido de os lixos estar sendo colocados dentro dos contentores. Segundo o secretário, o trabalho não se restringe somente às proximidades dos cemitérios, mas também às praças da cidade. O motivo é o feriadão prolongado em que o município recebe muitas pessoas de outras regiões. O feriado prolongado, caiu na segunda-feira, então a gente recebe muitas pessoas de fora. Então a gente faz esse serviço nas praças também, como é um feriado, o pessoal caminha, gosta de estar passeando com as crianças, então a gente está fazendo também essa parte de praças no centro da cidade. Outra preocupação é com o mosquito da dengue. Com a chegada do verão, a vigilância nos locais de possível proliferação do Aedes aegypti é intensificada. E nos cemitérios, onde são colocados vasos, as providências também estão sendo tomadas. Nós estamos indo para os cemitérios para fazer esse trabalho juntamente, primeiro agora com os coveiros, né, para estar alertando na importância de não estar deixando os vasos com água parada, e estaremos também colando os cartazes também no cemitério para as pessoas que estarão chegando nas proximidades, já estarão avistando os cartazes da dengue, já estarão se alertando a respeito disso. Este trabalho não é feito somente neste período. Segundo o coordenador de Programa de Combate ao Mosquito da Dengue, a vistoria nestes locais acontece todo mês. De 15 em 15 dias nós fazemos vistorias nos cemitérios, né. O ano passado também nós tivemos uma palestra que nós fizemos também com os coveiros, que é uma parte importante para a gente, de estar nos ajudando no dia a dia, né, para estar eliminando esses possíveis criadores do mosquito da dengue. Então é esse tipo de trabalho que a gente está fazendo. Na prevenção aos focos do mosquito, as dicas à população são simples, mas importantes, e servem para todo ano, principalmente na temporada de verão. Na sua residência, cuidar também, ter o cuidado para não estar deixando nenhum tipo de criadouro, como pneus e outras coisas, né. Mas especificamente nessa data, que é importante para as famílias estarem indo, mas estarem indo conscientes de estar deixando um espaço limpo, um espaço que não possa estar criando um possível criadouro do mosquito, né. Então a gente sempre está alertando nesse sentido. Obrigado. Obrigado.